Oi meninas e meninas, hoje eu tô aqui pra responder um vídeo super especial que é o Jenny Responde, hashtag Jenny Responde pra quem não sabe o que é isso, é um vídeo de perguntas pessoais que vocês que estão me assistindo me fazem, então eu sempre coloco uma foto lá no Instagram ou na fanpage, ou no Twitter, ou nos três, hoje eu botei nos três pedindo perguntas pra vocês e eu estou aqui para respondê-las então eu não sei se esse vídeo vai ficar muito grande mas de qualquer forma eu vou deixar todas as perguntas aqui embaixo com uma minutagem do lado, então vamos dizer, eu vou botar pergunta número 1, a pergunta, o minuto do lado e vamos dizer que esteja 1 minuto 01 aí você clica em cima do minuto e o vídeo redireciona pra esse minuto, tá entendido? então vamos começar a primeira pergunta que eu acho que foi uma das perguntas mais pedidas, assim foi a seguinte, e essa uma pessoa escreveu mas tipo, várias outras pessoas perguntaram basicamente a mesma coisa, tá? que foi? Jenny, por que você decidiu morar fora do Brasil? como foi a sua experiência? e a pessoa que perguntou isso foi a Izinha2000 mas outras pessoas que eu também gostaria de mandar um beijo enorme que também perguntaram coisas parecidas foi a Gi Estrada, Vivit Lopes e Mari Vieira G então, um beijo lindonas, muito obrigada por participar ah, eu mandei no Instagram mesmo, um beijo pra algumas pessoas, assim, eu fui no perfil das pessoas que participaram e mandei beijos, vi as fotos, curti mas muitos de vocês têm perfis travados, privados, então eu tentei, gente, eu juro então, por que que eu vim morar aqui? É o seguinte minha família de parte de mãe, a maioria mora aqui nos Estados Unidos então, meus tios, meus primos, minha família é bem pequenininha, tá, gente? então, eu acho que por isso também eu sempre vinha pra cá nas férias, curti um pouco com eles e, enfim, eu sempre vim pra cá pros Estados Unidos desde pequena aí, quando eu tinha 6, 7 anos, minha mãe começou a namorar com o meu atual padrasta que já estava aqui morando nos Estados Unidos faz uns 30 anos e ele, pra quem não sabe, não é americano, nem brasileiro, ele é francês e... aí, eles se casaram e tal e a minha mãe ficava sempre nisso, de... ela morava no Brasil comigo, mas ela sempre pegava todo mês, vinha pra cá, visitava o padrasta e voltava, visitava, sabe, todo mês e, além de cansativo, ficava bem caro, né? porque, imagina, ia ficar vindo todo mês pra cá e aí, quando eu fiz 18 anos eu já tinha morado aqui um tempo antes quando eu fiz 18 anos, eu falei assim eu comecei a conversar com meus professores e eles falaram Jennifer, você tá perdendo tempo porque você não faz faculdade fora do país você já sabe inglês, é bem mais fácil pra você é... é uma oportunidade única e outra, com 18 anos, eu já não precisava da autorização do meu pai pra poder viajar então, eu uni o dia agradável e falei mãe, é agora, eu acho que eu quero passar um tempo lá se eu não gostar, eu volto de novo porque eu ainda tenho casa, apartamento tenho várias... sabe, eu tenho coisa ainda no Rio então, eu decidi e até então eu estou feliz com a minha decisão e por isso que eu vim morar aqui veio eu, minha mãe, minha avó meu cachorro e todos estamos aqui na minha casa e meu padrasto também claro, mas ele já estava aqui 2. Como é o custo de vida fora do país? eu juntei essa com outra pergunta que eu também achei interessante que foi Oi, Jenny, queria saber se uma casa pra lugar e é cara você sabe mais ou menos? e quem me fizeram essas perguntas foi primeiro a Ana Clara Rebouças e o Guilherme Melhado então, um beijo enorme muito obrigada pela participação de vocês agora, respondendo a pergunta de vocês bem, o custo de vida aqui é bem mais caro pelo menos comparando com o Rio eu não sei os outros estados mas eu acredito também que sim eu vou explicar por quê porque apesar da roupa, do eletrônico serem mais baratos os impostos aqui são muito mais caros por exemplo, uma casa anualmente tem que pagar uma taxa pro... pro estado? pro governo? não lembro, gente tem que pagar uma taxa e essa taxa, dependendo do tamanho da casa é bem cara então, as casas aqui na vizinhança é... tem gente que paga 15 mil ao ano dólares que eu não vou falar, tá, gente? 30 mil depende do tamanho da sua casa então é bem puxado imagina você pagar 15 mil dólares de imposto, né? mas também isso tudo depende isso tudo varia conforme a sua casa por aqui os impostos eu sei, né? porque eu moro aqui eu sei que os impostos são caros porque meu padrão te reclama e meu irmão também mas Nova Jersey é um estado caro de se morar Nova Jersey, Califórnia, Bahia mas tem estados que são mais baratos a Flórida, por exemplo é um estado mais barato de se morar Carolina do Norte Carolina do Sul e outros, assim os estados geralmente mais pro sul do país são bem mais baratos e além disso o mercado aqui eu acho mais caro a faculdade é tipo muito mais cara deixa eu ver energia eu não sei porque aqui em casa a gente tem painéis celulares então é é ótimo, né? porque a gente não paga muito mas meu tio reclama bastante que paga e em questão de aluguel e casa eu acho que tudo também varia do tamanho da casa do tamanho do terreno se você quer viver com outras famílias ou não por aqui eu acho que os aluguéis ficam em torno de tipo num apartamento pequeno 1.500 mas também tem aluguéis de 5 mil dólares se você quiser morar com outra família em cima é uns mil dólares então tudo varia eu não sei assim eu acredito que no Rio os aluguéis sejam também mais baratos que aqui mas um plus assim uma coisa boa é que quando você aluga uma casa aqui já vem com geladeira na maior parte tá gente? já vem com fogão essas coisas assim então é legal e algumas pessoas me perguntaram também a minha casa que eu moro aqui é própria eu não alugo então eu não sei assim muito em relação ao preço do aluguel 3. sente falta do Brasil tem planos pra voltar a morar e faz um tour pela sua casa quem me mandaram essas perguntas foi a Omar Barbeito e a Sarinha Underline 14 eu não sei se a primeira tá estida de certo gente eu vou botar esse aqui se eu errei mil desculpas mas eu tentei porque a minha letra tá muito ruim vocês não tem ideia e assim eu sinto muito a falta do Brasil eu já até brinquei com a minha mãe que eu acho que em algum semestre da faculdade eu tô pensando em fazer um intercâmbio pro Rio porque eu morro de saudade gente eu apesar da violência e tudo eu nossa eu morro de saudade do Rio e eu morro de saudade de minhas amigas eu não tenho plano assim de morar anos e anos no Rio talvez por um semestre e tal porque a minha mãe ficou muito apavorada assim com a violência eu já contei pra vocês que minha casa no Brasil foi assaltada que lá agora tá com câmera alarme e é muito ruim assim viver num lugar assim sabe até mesmo em apartamento muitas das minhas amigas já foram assaltadas eu sempre saí de casa e pedi a Deus pra me acompanhar em todos os caminhos que eu fosse pra me proteger porque eu ficava com medo é natural né ainda mais aqui não aqui é bem tranquilo eu posso ir no mercado deixar o carro ligado ninguém mexe ninguém toca eu deixo as vezes meu laptop em cima de uma mesa na faculdade ninguém gente toca então aqui é muito tranquilo quando a gente vai dormir a gente não tranca as portas eu adoro isso daqui claro que eu gosto de muitas outras coisas no Brasil mas segurança aqui realmente não tem como comparar ao Rio eu tô falando do Rio em especial porque eu morava lá tá gente não sei os outros estados o que me leva a outra pergunta que é Jenny quando você vem pro Rio que foi a Luiz e Trota que me mandou então um beijo e eu não sei quando eu vou pro Rio com certeza eu vou pro Rio no final do ano isso é fato gente porque eu não passo de jeito nenhum ano novo aqui e Natal eu já passei várias vezes e é um e eu vou pra ele com certeza mas agora nesse momento eu ainda não sei eu tô tentando convencer a minha mãe de em agosto tá agora então se você quiser que eu vá coloque nos comentários aqui então vai seguir ela no Instagram vou botar o Instagram dela aqui e fala Tia Mônica manda Jenny pro Brasil em agosto tá vamos convidar isso aí vamos ver se eu vou gente porque eu tô morrendo de vontade mas ela tá meio assim ah não sei não sei mas eu quero se tornar amiga de alguma seguidora sua costuma conversar com ela que foi a Giovana e a Yasmin que me mandou um beijo lindona e na verdade sim eu sei eu não sei se amiga 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 mas eu sempre converso com as minhas seguidoras inclusive uma delas criou um canal no Youtube e eu já eu já divulguei aqui no canal que é a Miri então se você ainda não viu eu vou deixar aqui embaixo pra vocês conferirem mas eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas que me seguem porque eu sei como é ser seguidora de alguém então sempre quando eu posso eu mando um beijo é sabe eu fico admirada de verdade com o carinho que eu recebo de vocês e eu agradeço muito a Roberta mesmo que eu conheci lá em Nova York junto com a Marina nossa gente elas foram muito fofas comigo e eu não tenho nem como agradecer o carinho de vocês então se vocês quiserem ser minha amiga eu não sou aberta super aberta a novas amizades então fala comigo na fanpage no instagram por aqui mesmo que eu adoro tem também a Isadora que me mandou uma perguntinha que tava há muito tempo sumida Isadora vou dar uma broma com você há muito tempo sumida aqui do canal mas ela me mandou uma perguntinha lá no instagram então eu sei o nome de vocês tem o Gui a irmã dele que sempre fala comigo também então eu amo vocês de verdade e eu sempre peço muito obrigada porque sem vocês esse canal não existiria como você começou o canal? eu comecei o canal perto da páscoa do ano retrasado junto com a Lu que era uma amiga minha é que eu conheço desde pequenininha e é isso né essa foi a pergunta quem me mandou foi a Banderline Marques e o Gui me mandou se eu ganho dinheiro com o youtube e com o blog gente o blog eu meio que abandonei um pouquinho porque eu boto muito look assim que eu uso no instagram eu acho mais prático de mexer então o blog eu nunca ganhei dinheiro mas o youtube eu ganho é por cada vídeo que eu faço tem vídeo que monetiza eu não tenho outros que não mas eu ganho mas também não é muita coisa não tá outra você já viajou sozinha pra fora e tal como foi passar na polícia na imigração te adoro mando um beijo um beijo e quem me mandou essa pergunta foi a Alice Machado um beijo lindona eu tenho o green card então pra mim pra entrar dentro do país aqui nos Estados Unidos é super fácil você tem que ir na filazinha e tal e no Brasil também e na Europa eu tô tirando meu passaporte italiano tá em processo e tal então é fácil pra mim viajar e eu não sei eu não lembro se ela perguntou não mas na Receita Federal gente é sorte às vezes eles param às vezes não até quem tem green card eles param tá então é sorte mesmo às vezes eles implicam às vezes não implicam eles são meio né doidinhos outra pergunta que gente eu nunca vi tanta gente perguntando uma pergunta só que foi a seguinte o que seus sogros acham do namoro à distância manda beijo e quem mandou isso foi a Baixos Manu um beijo e outras pessoas também perguntaram a mesma coisa que foi a Baixos Manu a Amanda Rodrigues Gê Pasquarelli e Carol França então um beijo e eles não moram aqui eles moram no Brasil e o Bruno a família dele tá visitando aqui agora só que eles não ficam aqui em casa eles ficam tipo talvez no final de semana uma semana porque eles também tem tem parentes em Massachusetts então por isso que às vezes eu boto muito foto em Massachusetts porque eu tô por lá tá e eles tem parentes lá então eles vêm visitar e o Bruno passa meio que uma temporada aqui comigo meio que morando aqui em casa entre aspas mas ele mora no Rio então agora ele está aqui mas ele já já tá indo embora outra pergunta que eu acho que mais de uma pessoa me respondeu só que eu tô tentando ver aqui no Instagram gente e está dando erro então se eu não mandar um beijo pra você mil desculpas mas não é com a minha que é a seguinte você começou a namorar com quantos anos? eu não sei se vocês perguntaram isso em relação ao Bruno ou com outra pessoa mas vamos pular outra pessoa e ir direto ao Bruno né eu comecei a namorar com o Bruno quando eu tinha 14 anos e hoje eu tenho 20 então bastante tempo e outra pergunta que eu achei muito interessante que só quem tá próximo e sabe é a seguinte que foi a Milena ah eu esqueci de falar quem me mandou essa foi a Gabriele Carvalho então um beijo e a outra pergunta que eu achei interessante interessante foi a seguinte seus pais são liberais quando o assunto é namorado vocês podem dormir no mesmo quarto e viajar juntos sozinhos? beijo te adoro e quem me mandou essa foi a Milene Milene Torubio tá certo gente? não sei mas foi a Milene e é muito engraçado porque quem me conhece sabe disso mas quem não me conhece assim pessoalmente não sabe então não meus pais não são nada liberais o Bruno quando tá aqui em casa ele tem o quarto dele e eu o meu tudo certinho e vocês podem dormir no mesmo quarto? não e vocês viajam juntos sozinhos? também não a gente nunca viajou sozinho no máximo assim de carro daqui de Nova Jersey pra Massachusetts mas lá também ficamos em casa de família nunca ficamos num hotel assim sozinhos e eu sempre fui criada assim desde pequena você sabe não é que meus pais não sejam liberais é uma coisa minha também eu sempre quis me preservar então é isso essa é a minha e a última pergunta que eu vou responder é da Isadora Nascimento e mocinha você tá há muito tempo sem passar por aqui ó eu observo tá? que é a seguinte acho que todo mundo só diz o lado bom de morar fora então eu queria saber qual é a parte ruim de morar nos Estados Unidos e pra mim a parte ruim são as pessoas gente porque eu sinto muito saudade desse calor humano assim do Brasil então isso e as festas assim festa aqui nos Estados Unidos é uma bosta tipo a comida também é muito ruim então pra mim é isso as pessoas são muito assim fechadas são muito sérias são um pouco mesquinhas a comida é muito ruim e as festas assim são muito sem graça até no 4 de julho é um dia animado e tal mas não é tão assim animado quanto se fosse no Brasil sabe? então é isso gente espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram não se esqueçam de postar aqui embaixo se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e compartilhar com seus amigos pra me ajudar na divulgação um beijo enorme pra todos que participaram porque vocês são muito importantes pra mim tá bom? fiquem com Deus e até o próximo vídeo